Bom dia pessoal, bom dia, são 8 horas e 10 minutos da manhã do dia 23 de setembro de 2015 Estamos aqui na rodovia Washington Luiz, próxima cidade de São Carlos, próxima Araras Acabei de sair ali de Araraquara, pernoitei no posto Bambina, falei cedo ontem, estava muito cansado, estava com uma dor muito forte no meu joelho e resolvi parar meio cedão ali por 5 e meia, 6 horas, mas fiz umas compressas de água lá, para quem não sabe eu estou com água no joelho e fazendo os tratamentos aí, vamos ver qual é o resultado Estamos vindo lá para Guaratinguetá, carregado na fábrica de vidro AGC novamente, provavelmente mais uma carinha para Brasília ou Aparecida de Goiânia e fechar o ano né, férias, para quem não sabe eu estou muito de férias, falta mais uma semana para eu pegar férias então estamos de boa, graças a Deus tudo certinho, sem alteração, sem problema, chique, bacanizado, vamos puxar mais uma viagem para fechar aí, as viagens aí, desejo a todos aí uma ótima, não sei que dia da semana, porque eu não sei que hoje, quarta-feira hoje, quarta-feira, quarta-feira então, um abraço, bom dia, vamos juntos, vamos fazer mais uma viagem, vamos buscar lá, beleza galera, tudo de bom, bom dia, fiquei tranquilo, logo, logo vou fazer mais uns videozinhos instrucional aí, ver se eu acho alguma coisa diferente, procurem, procurem nos vídeos antigos, tem muitos vídeos instrucionais de tudo que vocês pensarem sobre o meu caminhão aí, que eu posso passar de experiência para vocês eu vou passando, então quem está chegando novo aí, acho que não tem certos vídeos, mas tem, no YouTube tem quase dois mil vídeos no meu canal, vídeo de tudo que você pensar tem lá, e a gente está sempre formulando, quero dar um salve, eu agradecer a todo mundo aí que participa, passamos dos 50 mil inscritos no canal do YouTube, isso é uma grande, a grande coisa, para quem não sabe, quem tem canal no YouTube sabe que é difícil isso, é incrível, incrível, eu agradeço todo mundo, valeu galera, bom dia, tudo de bom, vamos lá, vamos buscar mais uma, daqui a pouquinho nós estamos de volta.